Dando continuidade a nossa série de vídeos sobre programação orientada a objeto, nesse vídeo a gente vai tratar especificamente do tema encapsulamento. Eu sou o André e eu estou imaginando que você ou está acompanhando o meu curso de programação orientada a objeto e já assistiu os vídeos anteriores dos quais esse depende, ou então que você já tem conhecimento de orientação a objeto e está querendo revisar esse aspecto do encapsulamento. Então, para entender o que vem a ser encapsulamento, a gente vai retomar aquele famoso exemplo dos círculos que a gente tratou em aulas anteriores, está certo? Então, só relembrando, vocês podem ver aqui desse lado, existe uma classe círculo que está representada aí em OML e eu vou mudar um pouquinho o projeto que eu fiz em aulas anteriores da seguinte maneira. E eu estou fazendo isso de propósito. Eu vou fazer um projeto um pouco diferente em que na hora que eu crio o objeto, está certo? Eu vou calcular a área dele. Então, vamos ver isso no código, certo? Vamos ver como é que isso acontece no código. Está aqui o código. Olha só. Você consegue ver aí que eu criei quatro atributos. O centro e XY do círculo, que é o centro do círculo. O raio do círculo. E eu acrescentei um atributo chamado área. E o que eu faço? Na hora de... Quando eu crio o objeto, como você está vendo aqui, na verdade, no consultor, né? Eu recebo os três atributos e atribuo para centro X, centro Y e raio. E calculo já aqui a área, né? Que é πr². E aí eu já fico com esse atributo tendo o valor da área, certo? Então, vamos ver esse... Então, o círculo, eu posso... Eu tenho esse atributo, como vocês estão vendo aqui, né? É um atributo que eu consigo dar um print line. Aqui está raio, mas na verdade eu poderia dar um print line. Esse slide pode ser ajustado, porque a minha intenção, na verdade, era falar área. Aqui, né? Eu posso dar um print line na área, né? E aí eu vou ter acesso à área do círculo, tá certo? Como eu já falei para vocês, para quem está acompanhando meu curso no Jupyter aqui, eu tenho um notebook aqui em orientação ao objeto. Aliás, eu fiz uma reorganização dessa área de orientação ao objeto aqui. Então, vocês vêm aqui para encapsulamento. E aqui na tarefa vocês vão ver o notebook que acompanha essa aula, tá certo? E aí vocês vão ver aqui o exemplo do círculo que eu falei para vocês, né? Está aqui o círculo, né? Eu vou dar um play aqui para ele definir a classe círculo, tá? E aí vocês veem que eu posso mandar imprimir a área, como vocês estão vendo aqui, que é um atributo, tá? E ele vai imprimir. Nada de novo até agora. Mas eu criei esse exemplo para criar uma situação que a gente vai estudar aqui agora, que é o seguinte. O que aconteceria, né? Como lidar com a seguinte situação? Ah, então, eu tenho um problema que é um problema de consistência. Qual é o problema de consistência? Eu calculei a área na hora que eu construí o objeto. E se alguém for lá e modificar o raio, né? A área não vai ser, da forma que eu fiz até agora, a área não vai ser recalculada. Então, o raio vai ficar inconsistente com a área, né? Porque eu mudei o raio, a área não foi recalculada, porque ela só é calculada no construtor, e eles vão ficar inconsistentes. Para resolver isso, eu decidi, então, voltar, como eu tinha feito lá antes, né? Eu vou ter um método que calcular a área, tá? Eu não tenho mais um atributo, né? Esse projeto, na verdade, era o projeto original que eu tinha antes, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Então, tem o método área, eu tirei o atributo, deixei só o método área, e ele calcula a área do círculo. Parece bom, parece que eu resolvi isso, só que surge a seguinte questão. O que acontece com todos os outros... Vamos imaginar que essa classe círculo é usada em uma centena de outros lugares, né? Como eu mexi na estrutura do objeto, e todo mundo tinha acesso a esse atributo, área, não sei o quê, não sei o quê, vai ficar uma melequeira. Eu vou ter que sair pegando um monte de código, revisando, mudando. Então, isso é uma das coisas que eu queria evitar. Eu não queria, cada vez que eu mexo na estrutura de um objeto, você tem que sair mexendo em código em tudo que é lugar, porque quanto mais eu mexo, mais isso é suscetível a erro, não é? Aí surge a ideia de encapsulamento. É nesse contexto que surge a ideia de encapsulamento. Então, a palavra encapsulamento vem de cápsula. A ideia é que eu vou colocar o meu objeto dentro de uma cápsula, tá certo? E o que que essa cápsula tem? A ideia é que a cápsula, dentro dela, ela vai ter guardado lá, escondido os atributos. Então, vejam lá, ó, a definição de Mayer, né? Os objetos do mundo real, eles, digamos assim, eles, eu, por exemplo, André, a minha funcionalidade, ela fica toda dentro de mim, o meu organismo que me faz funcionar, fica todo dentro de mim. E eu tenho só uma interface externa, uma visão externa, tá certo? E se a gente vier para a orientação objeto, e aí a gente vai ver coisas antigas, que nem essa citação da IBM, né? Em que eles falam da seguinte ideia, os objetos, eles deviam se comunicar entre si, entre o que eles chamam de mensagens, que vão ser essas chamadas de métodos, tá certo? E a lógica do objeto, como ele vai resolver as coisas, vai ficar escondido dentro dele. O código, os dados, vai ficar ali escondido, eu não vou ver. Então, aí surge a ideia de dois camaradinhas, que vão ser bem importantes a partir de agora, tá certo? Que são, que vocês vão ver aí, ó, tá vendo? Que são a interface, a gente vai agora dividir esses dois caras. Então, de um lado, você vai ter o que a gente chama de interface. Interface é uma parte externa do objeto, que vai descrever como esse objeto, ou objetos de uma classe, se relacionam com o mundo externo. Então, a interface é a parte externa que você vê. Então, se você olhar para o André, vai dizer assim, o que é a interface de André? São os olhos, o nariz, né? O cabelo, isso aqui é a parte externa, é a interface. Mas tem uma parte interna de André, que é a minha implementação, que você não vê, mas é o que me faz funcionar. Que é o meu aparelho digestivo, minha musculatura, ossos, né? A mesma ideia a gente quer aplicar aqui. A gente quer ter uma parte do código, que é interna, que ninguém vê, mas é aquilo que faz o código funcionar. Os dados, etc. E o mundo externo só vai ver essa interface. Essa separação é importante por quê? Porque a gente vai ver que naquele problema que eu acabei de mostrar do círculo, por exemplo, se eu tivesse feito essa separação, eu vou ter uma técnica de que eu consigo mexer nessa parte interna sem mudar a interface. Então, as pessoas continuam, o código externo continua conseguindo interagir com o meu objeto mesmo, o jeito, mas eu posso fazer mudanças internas sem impactar no ambiente. E isso é muito importante em código, que vai ficando muito grande. Então, vamos ver. Para isso, existe o que a gente chama dos níveis de acesso. E a orientação objeto define isso, tá certo? Ou visibilidade, se vocês quiserem, tá certo? E a orientação objeto define como os atributos e os métodos que você põe na sua classe, eles vão ser visíveis para fora, tá? É isso que a gente chama dos níveis de acesso ou visibilidade. A orientação objeto clássica define três níveis, tá certo? O primeiro se chama privado. Privado, a gente vai ver o que são aqueles atributos e métodos que só vão ser vistos dentro da classe e objetos daquela classe. Quem está fora não vai conseguir ver. Pública, por outro lado, vai ser vista por todo mundo, dentro ou fora da classe, tá certo? E tem uma terceira categoria chamada protegida, que a gente só vai entender mais para frente quando eu falar de herança, porque ela vai ser vista pelos herdeiros, além de ser vista pela classe. Mas essa aí a gente deixa guardar. Então, hoje a gente está preocupado com o público, que todo mundo vê, e o privado, que só a classe e os objetos da classe vêem, certo? Então, vamos lá. Então, olha só. Quando a gente fala de encapsulamento, a gente chega em diretrizes. E a diretriz, isso não é uma coisa que é obrigatória, mas é uma diretriz se você quiser alcançar o encapsulamento, tá certo? Vocês estão vendo aqui, os atributos deveriam ser todos privados, ou seja, você não deveria ter acesso aos atributos, para não ter um problema com aquele que a gente acabou de ver do círculo, que você estava mexendo com atributo interno, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E os métodos, eles podem ser públicos, não obrigatoriamente públicos. Vão ter métodos, eu posso mostrar mais para frente, que a gente pode escolher para aqueles métodos serem privados, porque eu não quero que ninguém fora chame aquele método, por várias razões. Às vezes eu não quero que alguém chame um método, porque é para um funcionamento interno da minha classe, tá certo? Então, os métodos, eles podem ser públicos, aqueles que eu quero expor externamente, né? Aí você diz assim, ah, então, nesse jeito, o que vai acontecer? Eu vou criar uma ideia de caixa preta, né? Eu vou deixar só alguns métodos acessíveis externamente, e o resto fica tudo ali naquela cápsula que eu não vejo, é uma caixa preta, certo? Aí você diz, mas André, mesmo o método estando externamente visível, se eu mudar alguma coisa da forma externa dele, eu vou continuar tendo problema, né? Mas é esse que é o segredo, o método, muito mais do que atributo, ele permite que eu continue mantendo ao máximo possível aquela interface externa e mude internamente, isso eu consigo fazer. E eu vou mostrar para vocês vários outros recursos da orientação do objeto que vão me dar essa possibilidade, não é? Já o atributo eu não consigo, porque o atributo tem só um valor lá que eu acesso, é por isso que eu não quero que as pessoas mexam nos meus atributos e que o acesso seja feito pelos métodos, tá certo? Então, os detalhes de implementação, inclusive a parte interna do método fica toda ali escondida dentro do objeto da classe, né? Ninguém vê, você só vai ter uns métodos externos para chamar. Então, vamos fazer um exercício de como fazer isso funcionar, tá? A gente vai agora ver como esse controle de acesso ou visibilidade, ele é feito em UML, tá certo? Então, aqui está, aqui embaixo, né? Está a classe círculo refeita e eu aí coloquei o construtor também, né? E aí, no UML, para eu definir qual é a visibilidade, eu tenho três sinais. O mais quer dizer que aquele atributo que tem prefixado o mais é visível externamente para todo mundo. Ele é público. O menos quer dizer que ele é privado, só é visível dentro da classe e dos objetos daquela classe. E a fogueirinha, né, que é o sustenido, sei lá, ele é protegido, que é visível pelos herdeiros, que é o que a gente vai estudar mais para frente quando a gente falar de herança. Então, note que aqui no meu círculo, se você olhar aqui embaixo, né, você vai ver que os três atributos, centro X, centro Y e raio, eu coloquei como privado, seguindo a ideia do encapsulamento, os atributos são privados. E os dois métodos, o construtor e a área, são públicos, seguindo a lógica de que os métodos são públicos, certo? Então, a gente também pode aplicar essas coisas em Java, na linguagem Java. Como é que a gente faz em Java? Bom, o privado, é aquela que eu já falei que fica privado, eu vou usar uma cláusula chamada private, que quer dizer que ele é privado. Para aqueles que são públicos, seguindo a mesma regra que eu já falei de público, que é visível para todo mundo externo, eu vou aplicar a cláusula public. A protegida, ela tem uma cláusula protected, só que eu acrescentei aqui em azul, vocês estão vendo aqui em azul, uma especificidade do Java, que é a seguinte, no Java, além dos herdeiros, o protegido é visível dentro do pacote. Vocês lembram daquela ideia de pacote que a gente estudou, que você tem um diretório, que várias classes compartilham o pacote? Então, se você disser que é alguma coisa protegida, ela não vai ser visível só pelos herdeiros, mas também por quem estiver no mesmo pacote que aquela classe. É um pouco uma modificação da orientação do objeto original, mas ok. E além disso, existe o modificador do pacote, que é quando você não coloca nada, que é o que a gente tem feito até agora, na verdade, não coloca privado, não coloca público, não coloca protected. Então, o Java entende que o que você quer é a visibilidade de pacote. O que que é? Tudo que está dentro do mesmo pacote, todas as classes e objetos dentro do mesmo pacote, conseguem ver os métodos e atributos uns dos outros. Então, até hoje, todo o código que a gente fez, como a gente não escreveu nem private, nem public, tá certo? Nem protected, eles são visíveis no nível do pacote. Tá certo? Ok. Aí, o que que você consegue ver aqui? Aí você vai ver o seguinte, aqui em cima, né, você vai ver que eu fiz assim, ó. Eu peguei os atributos, centro x, centro y, som e raio, e disse que eles são private. Então, eles são privados, tá? Agora, ninguém fora da classe, objetos dessa classe, vão conseguir acessar esses atributos. E os métodos, que é o construtor e o método que calcula a área, são public. Então, você consegue acessar externamente. Aí, você vai ver aqui lá no Eclipse, a gente vai voltar aqui para o Eclipse, né? Aqui tem aquela versão que eu transformei um atributo no método, né? Voltei. E aqui tem o private e public, tá vendo? E aí, a gente consegue ver o código, hum, talvez eu já esteja sem queda. Quando você ficar muito tempo sem rodar, ele pode ficar sem queda. É no queda, tá vendo? Agora, deixa eu aumentar aqui de novo. Então, vocês estão vendo aí, ó, que é aquele que eu mostrei, acabei de mostrar. E aí, na hora de usar, eu vou ter que chamar o método, tá certo? Só que aí, aqui, eu criei o seguinte problema interessante. Peraí, primeiro eu tenho que, desculpa, eu tenho que rodar a classe, que eu não tinha rodado. E agora, eu vou rodar esse cara aqui. Aqui, eu criei o seguinte problema interessante. Note, os atributos aqui em cima, vocês estão vendo esses atributos aqui? O centro X, centro Y e raio. Depois que eu atribuir valor para eles, ninguém fora consegue mais acessar esses atributos, tá certo? Inclusive, se eu rodar isso no Eclipse, eu tenho esse código também no Eclipse, tá certo? Vocês vão ver aqui, ó, tem um pacote de encapsulamento e aí, cada etapa está aqui, no Eclipse também, tá certo? E aí, eu acho que essa aqui é aquela etapa do... Deixa eu ver se é essa. Não, não é essa. É a 2. Então, essa aqui é a etapa que eu coloquei o private. Olha só, o centro X e o centro Y, ele está me dando uma mensagem dizendo o seguinte, olha, meu amigo, você atribuiu o valor para centro X e centro Y aqui, mas como você não tem nenhum método de acesso, esse valor nunca vai ser usado. Aí você pode dizer, mas André, isso vale para o raio também? Vale, só que como o raio é usado aqui no cálculo da área, o Java está entendendo que indiretamente você está acessando, mas o centro X e o centro Y não, tá certo? Aí, a gente vai para o próximo conceito importante, que é o conceito de propriedades, que ele surge justamente dessa necessidade de você, de alguma maneira, ter acesso a esses atributos, mas não diretamente. Aí surge o conceito de propriedades. Então, a ideia de propriedade no Java, ela surgiu associada à ideia de um componente. O componente, a gente vai estudar isso mais para frente, ele tem a ideia também de encapsulamento, ele é uma caixa preta ali fechada, e ele expõe publicamente só coisas que ele quer que sejam usadas externamente. E aí, o Java, para poder fazer os componentes, que ele chama de Java Beans, criou o conceito de propriedades. Então, o que é uma propriedade? Uma propriedade é uma forma indireta de expor atributos usando métodos. Então, eu vou fazer métodos que vão fazer o papel de acesso aos atributos. É isso mais ou menos. Então, eu continuo mantendo meus atributos guardados internamente, e vou fazer métodos acessarem aquele atributo ali. Então, qual a vantagem de eu fazer isso no final das contas? Por que eu simplesmente não boto o atributo público e acabou? É porque, como eu já tinha mencionado antes, os métodos, se você tiver mudanças, e você quiser manter a mesma interface, você pode dar umas mexidas internas no método, fazer adaptações. Nos atributos, você não consegue fazer isso. Então, essa ideia de expor externamente tudo através de métodos, torna o código menos suscetível. Como o mundo externo não conhece o seu código, você não vai ter tantos problemas se houver mudanças. Você consegue manter métodos e adaptar. Depois eu vou mostrar que essa ideia de propriedade também é boa para você manter consistência de mudanças. Vamos para frente. Primeiro, vamos entender o que é. Isso em Java. Esse conceito é em Java. Ele existe nas várias linguagens de programação, esse conceito de propriedade, mas em Java cada uma faz do seu jeito, porque não tem um jeito padrão. Em Java você vai ver que é desse jeito aí. O que você vai fazer? Você vai criar métodos, tá certo? Então, imagina o atributo raio. Olha aí. Você está vendo aí o atributo raio? O atributo raio, ele está como privado. Tudo bem. Tá certo? Aí, você vai fazer um método chamado... Ele tem que ter o prefixo get, é obrigatório, todo em minúscula. Aí, depois, a inicial do atributo, que geralmente é minúsculo, vira maiúscula e raio. Então, você está vendo como é que você escreve? Tem que ser exatamente assim. Isso é o que a gente chama de camel case. Então, aquele R que separa o get do raio, ele fica maiúsculo. Esse método get raio, ele não recebe nenhum atributo e ele retorna um tipo que é o mesmo tipo do atributo. Certo? Ele não recebe nenhum parâmetro e recebe o tipo que é o mesmo tipo do atributo. Então, é o get raio. Depois, tem um método chamado set raio, que é para alterar o atributo. Então, o get raio recebe o valor do atributo. O set raio altera o atributo. O set raio, ele tem que ser void. E ele só recebe... E a mesma história. Tem que ter o prefixo set, o R no camel case, raio. E ele recebe só um parâmetro que é do mesmo tipo do atributo. Está certo? E aí, eu guardo esse valor. Então, na verdade, eu estou fazendo a mesma coisa, só que indiretamente através dos métodos. Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu mostrar um código aqui de exemplo no eclipse. E a gente vai... No eclipse, não. No Júpiter. Mas ele também tem no eclipse, tá? Então, eu criei aqui a classe com set e get. Note, se você olhar aqui, aqui, né, a minha classe, você vai ver que eu coloquei get e set para todos os atributos. Então, eu tenho get centro x, set centro x. Get centro y, set centro y. Get raio, set raio. Depois eu vou comentar uma coisa aqui sobre o set raio. Aí, eu posso fazer assim, ó. Eu criei de propósito um construtor que não tem parâmetro nenhum. Então, ele vai começar com valores default. Eu não defini um construtor, na verdade, né? Então, quando eu dei um círculo, ele vai ficar com valores padrões. Aí, eu dei um set. Set. É, uma coisa que eu não sei se eu comentei, é que na hora que eu defino os atributos, eu posso dar valores para eles. O que significa que cada vez que eu criar uma instância de um objeto, esses vão ser os valores default, padrão, tá? Então, na hora que eu criei aqui new círculo, ele vai dar aqueles valores padrões. Aí, eu boto aqui, ó. Sete círculos, centro x, cinco, centro y, três, raio dez. Então, eu estou dando valores para os atributos. Tá certo? Então, o que que acontece? E aí, na hora de recuperar os atributos, por exemplo, eu quero saber o centro do círculo qual é. Eu vou dar um get centro x, certo? Cirque ponto get centro x. Cirque ponto get centro y. Cirque ponto get raio. Então, eu vou fazer desse jeito. Tá certo? O que que acontece, então? O que que aconteceu nessa minha abordagem? Tá? Aconteceu o seguinte. Na hora que eu dei um... Vocês estão vendo aqui, ó. Na hora que eu dei um set raio, né? Aqui embaixo, vocês estão vendo? Ele vai pegar o valor dez que eu dei e vai colocar no atributo raio. Né? Então, o cirque get raio, set raio faz isso aí. Na hora que eu dei um get raio, ele vai puxar o valor do atributo e retornar pra quem chamou. Então, eu tenho, na verdade, um acesso indireto aos atributos através do método. E essa é a ideia de propriedade. Ah! Vamos supor, por exemplo. Vou dar um exemplo que eu... Ao invés de chamar raio, eu queria mudar o nome do atributo pra alguma outra coisa. Externamente, eu poderia continuar do mesmo jeito. Manter o mesmo método get raio. Tá? E o público externo não iria saber disso. Depois eu vou falar mais estratégias de como você consegue explorar isso pra tornar o seu código altamente... Manter essa estabilidade. Porque, senão, se você ficar mudando muito, quebra tudo. Então, essa ideia de tudo externamente se acessível por método tem N vantagens. Uma outra vantagem é a consistência. O que quer dizer a consistência? Olha só. Eu quero... Vocês vão ver aqui, ó. Eu quero garantir que o raio não seja zero ou menor que zero. Porque, senão, não faz sentido no círculo. Aqui tem raio zero, aqui tem um valor menor que zero. Então, no sete raio, eu posso dizer... Eu só atribuo um valor se ele for mal que zero. E, então, isso permite que eu crie métodos que mantenham a consistência, né? Que é isso que eu queria mostrar aqui, ó. O sete raio vai manter a consistência. Não vai deixar valores inapropriados entrarem. E isso é muito importante quando eu faço métodos. Tem métodos, inclusive, que, às vezes, é assim... Ah, na hora que eu mudar tal coisa, eu quero atualizar aquela outra coisa. Aí, o método sete pode fazer isso. Que, antigamente, se eu tinha acesso direto aos atributos, eu não conseguia. Tá certo? Uma outra coisa que o método pode fazer, que essa técnica pode fazer por você, é o seguinte. Eu posso criar propriedades somente de leitura. Por exemplo, vamos supor que o meu raio, eu não queira deixar alguém gravar, alterar o raio. Eu quero só ler. Então, eu posso dar um get, só, sem o sete. Então, só para você entender o exemplo, eu criei aqui um exemplo todo em que eu dou os valores no construtor do círculo. Tá certo? Voltei àquele construtor que recebe três parâmetros igual. E só criei os métodos get. Isso é comum em alguns objetos. Porque eu quero criar ele de um jeito e não quero que as pessoas mudem durante a execução. E aí, eu só dou métodos get sem o sete. Aí, aquele atributo não vai poder ser modificado mais. Ele só pode ser lido. E isso também é uma vantagem de usar propriedades. Você consegue definir coisas que só são de leitura. Tá certo? Uma outra coisa interessante que você pode fazer com propriedades é que você pode... Você pode... Criar propriedades que não necessariamente são associadas a atributos. Alguns chamam de uma propriedade virtual. Externamente, o cara acha que é uma propriedade. Mas, internamente, você faz do jeito que você quiser. Por exemplo, essa propriedade área. Eu dei get área. Eu segui o mesmo padrão. Get área. Então, externamente, acredita-se que existe uma propriedade área. Só que, internamente, eu não... Eu simplesmente fiz um cálculo. Não existe uma propriedade com nome área. Eu calculei a área e devolvi. Isso é muito legal. Depois, vocês vão ver e eu vou mostrar para vocês que tem plataformas, sistemas que exploram essa ideia de propriedades para permitir que você, visualmente, numa ferramenta visual, saia customizando as coisas, etc. Principalmente, quando a gente falar de componentes. Isso é bem legal. Então, eu espero que vocês tenham entendido a importância, né? Esse é o meu site, para quem quiser. E eu espero que vocês tenham entendido a importância de a gente usar encapsulamento, né? Eu deixei aqui para vocês, no Eclipse, ou no Júpiter, um exercício só para vocês, vocês estão vendo aqui, né? Para vocês praticarem o encapsulamento. Eu pedi para pegar uma classe gráfica, que a gente vem fazendo aqui durante o curso, e vocês vão aplicar as coisas que você aprendeu de encapsulamento nessa classe gráfica. Tá certo? É basicamente isso. Então, eu quero agradecer vocês aí pela participação, né? E espero vê-los no restante desse curso até o fim. Obrigado.